Olá amigo produtor, amiga produtora, voltamos aqui com a nossa análise do tempo, vamos ficar de olho como é que fica o final de semana e eu já vou adiantar uma coisa importante que vai acontecer na semana que vem, tá? Mas vamos começar aqui com a nossa análise para amanhã, dia 4 de dezembro, sábado. Olha aqui a previsão, a tendência é que siga atuando aquele corredor de umidade, levando bastante precipitação, especialmente aqui, ó, norte de Minas, sul da Bahia, tá? O corredor está parado aqui, ó, levando bastante chuva para essa região. Então, bastante precipitação amanhã no centro-norte do país. O que é o centro-norte, pessoal? Pega ali, ó, corta ali do sul de Goiás, metade do Goiás, mais ou menos, e sobe, vai para cima, do centro do país para o norte. Então, chove no Mato Piba, chove na parte aqui do sudeste, né, que pega Minas Gerais, Espírito Santo. Chove também no centro-oeste, ele cortando, ó, do Distrito Federal, mais ou menos, para cima e ali todo o Mato Grosso. Chama atenção para amanhã também, ó, volumes importantes aqui no Mato Piba. Olha aqui essa área, ó, entre Piauí e Maranhão, tá bem vermelho aqui no mapa. Então, aí é uma chuva aí, ó, que pode passar de 20 milímetros. Chuva muito boa, né, pensando em agricultura, é uma chuva excelente. Chove forte também lá no nortão do Mato Grosso, olha aqui, ó, metade do norte do Mato Grosso, sul do Pará, volumes importantes de precipitação. Aqui já em um volume que, claro, né, ele pode ser, de certa forma, prejudicial, porque pode acumular aí 40, 50, 60 milímetros em um único dia. Se não for em um curto espaço de tempo, então é um bom volume. Deixa chover, né, o solo bem estruturado, vai armazenando aquela água. É sempre bom, fica disponível para as plantas. Amanhã chove também aqui, ó, nessa parte mais do noroeste aqui do Mato Grosso do Sul, nessa faixa mais norte do Paraguai também. No centro-sul, pessoal, o que é o centro-sul que eu falo? Então a gente pega aqui, a gente corta, né, do sul do Goiás mais ou menos para baixo, ó, tempo seco, tá? Tem um pouco de umidade onde? Nessa faixa litorânea, porque tem os sistemas atuando aqui no mar, ó, e eles jogam umidade para cá, tá? Então amanhã pode chover um pouquinho na faixa litorânea, especialmente em Santa Catarina. Isso para o sábado. Vamos avançar para o domingo, para a gente ver como é que fica, ó, no domingo, dia 5. Note o seguinte, ó, aumenta a nebulosidade e a chance de chuva, no caso, né, aqui para a faixa sul do Brasil. Então pode chover, isso porque aí, pessoal, vai ter uma baixa pressão formando aqui, ó, no norte da Argentina, tá? Muita instabilidade, então, e do Paraguai também, né? Então pode organizar uma chuva aqui, ó, tá? Na previsão. Essa chuva pode ser, localmente, ali uma pancada mais forte, no temporalzinho isolado, tá? Então pega aqui, ó, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, tá? Região do Planalto aqui de Santa Catarina. Pode chover, tá? Amanhã com um volume até, de certa forma, interessante em alguns pontos, especialmente aqui em Santa Catarina, ó, os volumes podem ultrapassar aí os 20 milímetros. Mas vai lá, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Noroeste do Paraná, Noroeste do Rio Grande do Sul, segue o tempo seco. Porque, pessoal, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, tá muito preocupado. Áreas de milho que foram semeadas na primeira safra, elas estão começando a perder o milho, pessoal. E a soja, né, que foi plantada um pouquinho mais tarde, o pessoal já tá dizendo que ela tá começando a murchar, tá sentindo já os efeitos aí da falta de precipitação, tá? E a chuva que tem pra acontecer lá no Sul é mais ou menos essa aqui de domingo. Vejam que ela não acontece em todas as regiões. Então, período aí de bastante dificuldade pro pessoal do Sul, porque o cenário, ele muda só na próxima semana, tá? Então, no domingo, onde é que tem mais chuva? Ó, São Paulo seco, Mato Grosso do Sul seco. O corredor de umidade tá aqui. Então, segue a condição com um indicativo de chuva no Sul da Bahia, tá? Espírito Santo, Norte de Minas Gerais. Aí aqui, ó, precipitação mais concentrada, mais forte, onde? Aqui, ó, partes do Mato Piba. E aí aqui, pega aqui também, ó, o Mato Grosso, né, Norte do Goiás, Tocantins e lá no Pará. No Nordeste aqui, pessoal, assim como no sábado, no domingo, a tendência é de ficar um tempo mais firme. Pelo menos o modelo meteorológico aqui não tá detectando a condição de chuva, tá? Pode chover, é claro, né, o modelo não vai acertar sempre. Mas, nesse momento aqui, o indicativo é que não chove nessa faixa litorânea do Nordeste no domingo. Vamos avançar pra segunda-feira? Olha lá, segunda-feira, dia 6, e daí a gente já começa a ver aqui, ó, no Sul, no Sudeste, uma concentração, um indicativo de chuva forte, ó, nessa faixa litorânea aqui, ó, tá? Por que isso, pessoal? Porque vai estar começando na segunda-feira a formar um ciclone subtropical. É uma área de baixa pressão que vai formar mais ou menos aqui, ó, na costa do Rio de Janeiro, tá? Então, uma área de baixa pressão aqui, ela fica girando no sentido horário, tá? Vai ter muito vento aqui na costa do Sudeste, tá? E muita nebulosidade, chance de chuva forte em toda essa área aqui, ó. Então, desde aqui, ó, de Espírito Santo, então, desce até aqui o litoral de Santa Catarina, são as regiões que podem ter chuva forte já na segunda-feira. Isso aí se intensifica na terça, tá? Vai organizar aqui essa baixa pressão, segue organizando o corredor de umidade, dando suporte pra ele. Então, na segunda-feira, ó, chove forte aqui, ó, em Minas Gerais, e chove muito forte lá no Mato Grosso. Olha aqui, pessoal, no Mato Grosso, ó, o volume de segunda-feira, também pegando aqui Rondônia. Volumes excepcionais de precipitação, pode ultrapassar aí 670 milímetros, tá? Então, bastante atenção, pessoal lá, especialmente no Mato Grosso. No centro-sul aqui, ó, tempo seco. E lá no Nordeste aumenta, né, tem um indicativo aqui de chuva, tá? Na segunda-feira, tá? Então, pega aqui, ó, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e alguns pontos aqui do Ceará também. Mas é aquele roxinho aqui no mapa, né, pessoal? É a chuva mais fraca, né? Vamos torcer pra que chova mais forte. O pessoal dá o feedback pra gente aí nos vídeos, e a gente vê, né? Nas redes sociais, a gente vê como é que foi esse comportamento da chuva. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa informação. Atenção pro sudeste lá, a partir de segunda-feira, que é esse ciclone que vai formar lá, então, muito vento e temporais isolados. Tá certo? E agora aqui é a nossa cidade agrícola. Ó, estamos atendendo o pedido do nosso amigo Juninho Silva. Ele tá em Nazareno, Minas Gerais, tá? Vamos trazer a informação pra ele pros próximos seis meses. Tá ali perto de Lavras, tá? Então, você que tá aí na região, meio que se localiza no mapa aí, veja as cidades próximas. Se você tá próximo aí a Nazareno, consulte essa informação. Juninho, a previsão, ela mostra aí um verão relativamente interessante, tá? Dezembro, a gente já tá vendo aí, né? Abrindo em dezembro com bons volumes de precipitação nas previsões, e tá chovendo, né? O corredor de umidade tá bem posicionado, tá com chuva recorrente. Então, o mês de dezembro, olha aqui, ó, a previsão, ó, é 302 milímetros. Um excelente volume de precipitação. Ele tá, inclusive, acima da média, ó. A média pra dezembro na sua região é 269, tá previsto 300. Então, tende a ser um dezembro aí de chuvas bastante recorrentes e volumosas. Em janeiro, a tendência é termos aí precipitações em torno de 200 milímetros, tá? É um pouco abaixo da média, tá? Que a média é 258, mas mesmo assim, né? Aqui, de 199, 200 milímetros, é um volume aí excelente de precipitação. Já vai ter um excedente hídrico em dezembro, mas uma chuva muito boa em janeiro. Então, a tendência é ter essa dobradinha de verão ali, né? Dezembro, janeiro, com bons níveis de umidade. Muito provavelmente aí pro seu café, né? Tá lá granando, né? Então, enchendo fruto. Então, é importante ter bastante chuva. Por outro lado, em fevereiro, a gente tem um indicativo aí de um período de maiores dificuldades, tá? Olha aqui, ó. A previsão tá indicando apenas 65 milímetros, tá? É quase 100 milímetros abaixo da média. Olha aqui a média, ó. É 151, tá? Então, aí um indicativo de um fevereiro com um pouco mais de dificuldades. A chuva retoma em março, tá? 209, enquanto a média é 161. Então, em fevereiro, em março, né? Com bastante chuva. Depois, lá, abril e maio, as precipitações já dentro de um padrão normal, né? Olha aqui, a média de abril é 58 e tá previsto 60. Então, muito perto, né? Do que é o normal, do que é o padrão. E a mesma coisa lá pra maio, ó. O padrão é 42 e tá previsto aqui 36. Então, muito dentro. O mês de atenção tende a ser, de fato, fevereiro, né? Porque foge muito, né? Da média. Aqui, ó, dezembro chove acima, mas tá um volume ok. E janeiro também, fevereiro que dá essa distanciada um pouco maior e que seria aí um ponto de atenção. Vamos ver se na próxima atualização do clima, com os dados de janeiro, se essa tendência de fevereiro muda. Mas, a princípio, a informação aí pra Nazareno, Lavras e região é mais ou menos esse cenário aí que o Juninho pediu pra gente ir lá no Instagram. Tá certo, pessoal? Então, faça igual o Juninho, chama a gente lá nas redes sociais, comenta, pede sua cidade agrícola. E, quem sabe, na semana que vem a gente volta com a informação pra sua cidade. Lembrando que, na semana que vem, a gente vai trazer algumas informações pra algumas cidades do Paraguai, que os nossos amigos vão nos pedindo aí nas redes sociais. Tá certo, pessoal? Voltamos na segunda-feira, então, de olho já naquele ciclone. Até mais! Tchau!